Cerca de 3 milhões de diabéticos e hipertensos foram beneficiados em outubro com remédios de graça. A região norte registrou maior crescimento, mais de 700% de janeiro a outubro. O programa Saúde Não Tem Preço está beneficiando cada vez mais brasileiros e ampliando o acesso ao tratamento de diabetes e hipertensão no Sistema Único de Saúde. A oferta do programa do Ministério da Saúde aumentou três vezes nas mais de 20 mil unidades privadas credenciadas. São 11 medicamentos gratuitos. Em janeiro, 853 mil pacientes de hipertensão e diabetes foram atendidos pelo programa. Em outubro, o número saltou para quase 3 milhões. Na região norte, Roraima foi o estado que mais se destacou no Brasil, seguido da região centro-oeste. O Saúde Não Tem Preço tem aumentado a oferta do programa Aqui Tem Farmácia Popular, incluindo os 14 produtos oferecidos com 90% de desconto para o tratamento de asma, incontinência urinária, osteoporose, rinite, colesterol, doença de Parkinson e glaucoma. Para receber os medicamentos do Saúde Não Tem Preço, o usuário precisa apresentar CPF, documento com foto e receita médica, que é exigida pelo programa como uma forma de evitar a automedicação.